Ela briga comigo, ela briga comigo, porque não convém seu tênis mais Ela briga comigo, o meu amor não te deu Ela briga comigo, porque gastei o meu dinheiro Eu só quero ser amor Quero dar o meu amor Eu só quero ser amor Quero dar o meu amor Ela briga comigo, se chega em casa de manhã Ela briga comigo, quando vou ao Mara e quando Ela briga comigo, porque não convém seu tênis Ela briga comigo, porque não convém seu tênis mais Eu só quero ser amor Quero dar o meu amor Eu só quero ser amor Quero dar o meu amor Ela briga comigo, 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 ela briga Ela brinca comigo porque não comprestei mais Ela brinca comigo porque eu demoro te ver Ela brinca comigo porque gastei o meu tio Eu só quero seu amor Quero dar o meu amor Eu só quero seu amor Quero dar o meu amor Ela brinca comigo 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 Ela brinca comigo